Ô amiga, eu fico toda arrepiada quando chego perto de mim Não, mas tá muito pesado, pô E por esse só na vida MC Reisina, voz desgodeirado Ela sorriu e entrou no clima Uma dose de alcatrão, ela fica safadinha A mina de casa amarela, ela tira onda demais Pega o pote na cara e fica pedindo mais Só catucadinha gostosinha na novinha do bundão Só te catucar tão forte que alcançou seu coração Diz por esse só família, diz por esse só família Vai vir bebês e pressão Catucadinha gostosinha na novinha do bundão Só te catucar tão forte que alcançou seu coração Catucar, 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 catucar tão forte que alcançou seu coração E por esse só sua vida Catucadinha gostosinha no beat Catucadinha gostosinha no beat Catucadinha gostosinha na novinha do bungalh Nos dica tuca tão forte que alcançou seu coração Cont eporeces, papis, laxms, cuenturece Sua florece, sua família, descurece Sua família vai vir vezes em reda Batucadinha gostosinha na novinha do bungalh Você tadinha gostosinha na novinha do bungalh Nós te catuca tão forte, catuca, catuca tão forte Nós te catuca tão forte, que alcançou seu coração Catuca, 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 catuca Catuca tão forte, que alcançou seu coração E por esse papai e a doque No beat, no beat Ninguém tá aguentando